pra você. E falando em novidade, dá só uma olhada na receita de hoje, você já viu nas imagens, né? Simplesmente de dar água na boca essa imagem, gente. E vocês não imaginam já o perfume que os ingredientes, mesmo cruz, eles já estão trazendo aqui pro nosso estúdio. É uma feijoada vermelha, que aliás está de babá. E quem vai fazer essa feijoada pra gente hoje, quem vai ensinar todos os toques que você precisa saber, é ele, que eu recebo de novo aqui. Tudo bom, meu querido? Fábio Tineu, bem-vindo! Que legal se encontrar aqui de novo, porque eu estou feliz de saber que era você, a gente já se conhece, já fica mais à vontade também, né? Agora me conta, por que que essa feijoada tem esse nome diferente? Vão ingredientes realmente diferentes, né? Então, ingredientes diferentes. Primeira coisa, não vai o feijão preto. Então já é diferente. A gente vai usar o feijão roxinho, que eu gosto até pra gente mostrar depois. Não vamos usar nada de carnes salgadas já, vamos usar carnes frescas, né? E os ingredientes, que vai tomate, vai pimentão vermelho, extrato de tomate. Então vai ficar uma feijoada super saborosa, bem mais leve e com o teor de sal bem mais baixo do que a feijoada normal, né? Ela fica bem mais leve. Ela é menos forte então? Menos forte, bem menos forte. É aquela que a gente repete o prato sem muita culpa então, né? Exatamente, dá tranquilo. Aliás, vem cá, chega mais perto aqui comigo, que eu quero mostrar essa mesa que tá linda, porque você sabe que feijoada, tem alguns acompanhamentos que estão de lei, né? Que eles precisam estar ali, tem que constar. Claro, além do arroz branco, né? Aquela couve deliciosa, refogadinha, né? Isso é ótimo, não pode faltar. Não pode faltar. Uma farofinha também é imprescindível, né, Fábio? Isso aí. Aliás, se der tempo hoje, se a gente conseguir fazer rapidinho a feijoada, a gente vai também mostrar pra você como fazer essa farofa no final, se der tempo, tá bom? E aí uma saladinha de repolho também vai super bem, né? Isso, fica ótimo também. Às vezes as pessoas substituem a couve pelo repolho, né? E fica linda na mesa também, né? É uma variação também que fica legal, né? E aí, pra finalizar, é claro que um docinho também vai sempre muito bem. Dá uma olhada nas compotas que o Fábio trouxe pra gente hoje. Você estava me falando que você vai dar um curso de compotas, né? Isso, agora em outubro a gente vai ter um curso só de compotas, compotas e conservas. Olha que bacana. Essas aqui de trás que você tá vendo, ó, são frutas com gelatina, mas as compotas estão aqui, ó, tem doce de abóbora, esse verdinho aqui é de mamãe, né? E também o de figo. Olha que bacana. Tá linda essa mesa, viu? Super colorida e deliciosa mesmo pra vocês. Saborosa, obrigada. Vamos anotando os ingredientes, então, da feijoada vermelha? Tá querendo variar um pouquinho, né? Não quer comer aquela feijoada com feijão preto? Com certeza que tem um sabor super diferente, inusitado. Vamos lá, começando pelo feijão, né? Um quilo de feijão vermelho cozido. Ai, meio quilo, meio quilo. Meio quilo de feijão vermelho cozido. 400 gramas de carne fresca picada. Que carne que pode ser? A gente usou o patinho, pode ser o filé mignon também, o alcatra. A carne que você quiser, que você curte mais. Carne da sua preferência, né? E o lombo, né? Então, usar a carne bovina e a suína. Tá, nesse caso você trouxe o patinho, então. Isso. Tá. Continuando, uma lata de extrato de tomate. Três tomates. Ah, o lombo tá aqui, tá, gente? Tá aqui do lado. Aí, o extrato de tomate continuando aqui do lado. Três tomates picadinhos. Duas cebolas. Também picadas. 200 gramas de bacon. 200 gramas de linguiça defumada. Uma xícara de chá de cheiro verde. Bem picadinho. Sal e pimenta do reino, a gosto. Continuando aqui atrás. Meio pimentão vermelho. Picado também. E meia pimenta dedo de moça. Um copo de vinho tinto. A gente tá usando o seco, né? Tá, tem que ser o seco, né? Que doce muda o sabor, né? E a água morna, quando necessário. Onde que vai entrar essa água? Se o... Na hora de engrossar o caldo, ele começar a secar muito rápido, a gente só vai pegando até... Ah, vai completando. Isso, pra ele não secar. Pra gente realmente engrossar o caldo da feijoada. Tá. Antes de tudo, vamos mostrar o feijão? Pro pessoal entender que essa feijoada, como ele já explicou antes, não é feita com o feijão preto. Ele tá usando o feijão que ele é roxinho, mas na verdade ele é conhecido no mercado como feijão vermelho, é isso? Isso, assim, eu encontro ele sempre na feira, então na feira a gente compra como roxinho mesmo. Tá. Tá até escrito na banca lá o roxinho. Ah, tá. E aí, meio quilo desse feijão. Qual a preparação que eu tenho que fazer com ele? Eu só cozinhei com umas folhinhas de louro e água, mais nada. Não coloquei tempero nenhum. Então eu deixei, não cozinhei muito pra ele, assim, na hora que ele for apurar na panela com os outros ingredientes, ele não derreter. Pra continuar com o grãozinho. Então eu deixei o grão al dente, assim, né? O grão se dissolve, né? Exatamente. E tem que deixar de molho de um dia pro outro? Não, eu não deixo. Esse não precisa? Não, eu só lavo, né, e já coloco pra cozinhar. Tá. Então você já fez essa preparação aqui e já trouxe ele já pré-cozido. Isso. Né? Pode começar. Então vamos lá. A cozinha é toda sua. E se der tempo, a gente, como eu já falei, a gente passa pra você também como fazer essa farofinha deliciosa, eu passo os ingredientes depois, inclusive já passaram alguns aqui na tela pra você anotando. Bom, vamos começar aqui. Quer que eu pegue alguma coisa pra você? O bacon aqui. Tá. Imagina o cheiro, o perfume que vai subir nesse momento agora nesse estúdio, gente. É uma delícia, né? O bacon fritando é... Não, é irresistível. Até o vizinho já sente, todo mundo já vai bater na porta da sua casa. Dá água na boca, né? Qualquer coisa que você prepare com bacon, ele começa a fritar, você já começa a sentir a... Dá aquela vontade. Ah, não veio a hora de começar. É, por mais que você tenha acabado de comer e sentir o cheirinho do bacon, dá fome de novo. Exatamente. Ele é um perigo. E aí tem que dar aquela fritadinha. É, a fritadinha no bacon que a gente vai dar, né? E já junto com o bacon, enquanto vai fritando, a gente já coloca a cebola pra ir fritando junto. Tá. Com duas cebolas picadinhas. E aí, claro, não precisa colocar nada de óleo, porque o bacon já solta bastante por junto, né? A intenção é ter assim, deixar uma feijoada um pouco menos gorda que a feijoada normal, né? Mais light. Mais light, né? Então, às vezes até tem pessoas que não podem comer muita coisa com sal, muita gordura. É uma opção. Porque você vai escolher a carne mais magra, você vai dosar o sal da sua feijoada. Então, vai ficar legal. E sair desse trivial, sempre a feijoada preta. Então, é uma coisa diferente que você vai apresentar para os amigos, para a família, né? É verdade. Com certeza. Pode ser chamada de feijoada light também, então, né? Vai ser um sucesso, pode ser. Não tenho dúvida. Aliás, hoje é segunda-feira, dá tempo de você programar a feijoada da quarta-feira, já diferente, então. Exatamente. É, dá tempo, né? Feijoada de quarta e sábado, né? Enquanto vai fritando aqui, vamos preparar a marinada da carne. Ah, tá. Aqui, ó. Vou pegar a carne vermelha. Então, essa carne precisa também dar uma preparadinha antes, né? Isso, e dá uma temperadinha para ela pegar o saborzinho mesmo, né? Para dar uma... Se bem que o tempo de cozimento que ela vai ficar, ela vai incorporando todos os sabores, né? Então, aqui eu tempero com um pouquinho de sal, tá? Então, aqui você misturou o lombo com o patinho. Isso. No total, então, são 400 gramas, porque a gente colocou separadinho, né? Em vez de colocar misturado. 200 e 200. Você dividiu 200 e 200, né? Isso. Tá. Assim, ah, eu gosto mais da carne de porco, eu gosto mais da bovina, aí fica a seu critério. Ah, não, não como carne de porco. Faz só com a bovina. Não usa carne de porco, né? Mas e se a pessoa não usar carne de porco, tem que eliminar algumas outras coisas aí também, né? Ah, sim, aí tem que tirar a linguiça. Tem que tirar a linguiça e o bacon daí não tem graça. Então, se eu comer carne de porco, no caso, eu não como feijoada. Ou como feijoada vegetariana, né? Existe feijoada vegetariana, né? Porque o pessoal fez aí com os legumes. Uma delícia também, né? Fica muito bom. Ó, então a gente coloca o vinho. E se eu usar outra carne, eu tempero da mesma forma? Deixa o maridado do mesmo jeito? Exatamente. Aí é só deixar aqui, enquanto a gente vai fritando lá, a gente deixa ela marinando aqui. Tá. Quanto tempo? Ah, mais ou menos uns 15 minutinhos. Só enquanto você vai fritando mesmo, pra gente... Ela pegando um gostinho, né? Se quiser deixar um tempo maior também, pode. Quanto mais tempo você deixar, melhor fica, né? Eu já trouxe uma outra, que tá um tempinho a mais aí, que a gente deixa ela marinando por um tempo maior. É que eu pego pra você já? Pode pegar. O cheirinho bom do vinho, né? É bom, né? Ai, gente, tá tudo cheiroso aqui, viu? Aliás, eu esqueci, viu, diretora? Que tem que almoçar antes desse programa. Porque senão a gente passa muita vontade. Você que tá em casa, não imagina. Que delícia que tá o perfume nesse estúdio agora. E pra quem não almoçou ainda, isso é o crime, né? É o crime. É verdade. Tá demais de bom. Bom, bom também que a gente fica com aquela expectativa maior, esperando o resultado da receita. Sem dúvida. É lógico que eu vou comer no final, né? Não tem nem dúvida. E aí, depois que tiver fritinho... Então aqui a gente já pode colocar o pimentão. Ó, você vê que a cebola já deu uma murchadinha, né? O bacon já soltou um pouquinho do óleo, que ele já tá fritando a cebola também. Então a gente vai pro pimentão. Coloca o pimentão. O tomate. Aproximar de você, pra ficar mais fácil. Essa pimentinha também é tudo de bom, hein? Fazer tudo de moça. E essa quantidade que você vai colocar da pimenta, você colocou na receita meia, né? Meia. Isso. E aí é uma quantidade pra dar, assim, uma... Só que a pimentinha... Ficar levemente picante. Tá. Então se você gosta de pimenta, coloca um pouquinho mais, né? Tem gente que gosta de sentir... Ó, aí vamos pra liga esse aqui. Ah, e se você em casa tá com alguma dúvida, pode mandar e-mail pra gente, viu? A gente tira sua dúvida aqui no ar. O programa está ao vivo, agora 1h21, né? Da tarde. www.tvgazeta.com.br barra tv culinária. Pode mandar sua pergunta, sua dúvida pra gente, seu comentário, se você tá gostando da receita. Fique à vontade, tá? Agora a gente vai acrescentar as faras aqui, ó. Coloca com esse caldo ou não? O caldo vai depois. A gente vai dar agora uma cozinha, uma pré-cozinhada nela aqui, né? Ela fica escura, né? Fica. O vinho deixa ela bem escura. Pega a cor do vinho, né? Então deixa, reserva o caldo pra depois. Vamos, a gente vai usar ele todo. Meu Deus do céu. Eu vou fazer esse perfume, né? Você imagina isso? Eu tô aqui só especulando o resultado dessa feijoada. Com certeza vai ficar divina. Fica ótimo isso aqui. Essa receita é sua? Você que criou? Eu, assim, toda receita, assim, a gente vai pegando, vai buscando a receita e vai adaptando do nosso jeito. Eu adoro, assim, pegar receitas e modificar, né? Fazer do nosso jeitinho, usar uns temperos diferentes, pra chegar num sabor, assim, mais próximo do que a gente gosta, assim. Então, o legal da receita é isso. Às vezes a pessoa pega essa receita, mas faz uma adaptação do jeito que ela gosta. Isso é o legal das receitas, né? É. O legal da cozinha é isso, né? No geral, né? É uma alquimia, né? Quando a gente pega uma receita. É uma alquimia, né? Brincar com os ingredientes. Exatamente. Ah, minha família gosta mais disso, daquilo. Aí você vai lá, dá aquela mudadinha, adapta de acordo com o gosto do seu e da sua família. Você abre a geladeira, o que eu vou fazer hoje? Você olha, pensa, aí você pega, nossa, aquela receita aí é isso, agora dá pra mim usar aquele outro. Então, você vai adaptando e cria uma coisa nova, né? É verdade. Tem razão. E qual o tempo de preparo total, assim, dessa receita? Contando já com o marinado da carne, com o feijão, tem que dar uma... Mais ou menos, até a carne ficar macia, vai uma hora e vinte, uma hora e meia, mais ou menos. Tem gente que pode pensar assim, tá acostumada a fazer pratinhos rápidos no dia a dia, deve pensar, nossa, demora. Não, isso pra uma feijoada, a gente pode... Falar que é um tempo recorde, né? Exatamente. Porque tem umas feijoadas por aí que você vai usar carne seca, né? Aquela carne salgada, tem dois dias antes que fica trocando água. Puxa, tem um trabalhão, exatamente. É bem mais complicado, né? Dessalgar tudo, às vezes você não dessalga direito, fica muito salgada a feijoada, né? Então, tem todo esse negócio. E esse aqui não, é só você ir misturando mesmo e acrescentando. Agora vamos aqui, vamos. Aliás, olha só, os e-mails chegando aqui, já vamos ver se o pessoal tem dúvida. Aqui é a Eunice Pits. Beijo pra você, Eunice. Parabéns, Regiane. Obrigada, minha linda. Obrigada por estar assistindo o programa e estar com a gente aqui. Com certeza a Vivi está deixando saudade aí nas férias dela, né? Eu espero atender todas as expectativas aí de vocês, tá? Muito obrigada, viu? Um super beijo pra você também. Agora eu tenho aqui o e-mail da W Reis. Não tem o nome dela aqui. Mas beijo pra você, W Reis, sabe de que eu estou falando, né? Que é o nome do seu e-mail aqui. Boa tarde. Seja bem-vinda, adoro você. Obrigada, linda. Você irá substituir muito bem a Vivi. Já acompanho você em outros programas. Aliás, eu estou sempre aqui rodando, né? Com esses programas da Gazeta. Eu faço substituição, pra quem não assistiu ainda, de outros programas também aqui da Gazeta. Todo mundo que sai de férias, estou eu aqui no lugar, deixando a pessoa descansar, né? Isso é? Importante, todo mundo tem que tirar férias. E fazendo sempre um bom trabalho, né? Ah, obrigada. Obrigada mesmo. Super beijo pra você também, viu? Ah, e Terezinha Machado, tá aqui o nome dela. Beijo. Ela é de Gaspar, Santa Catarina. Super beijo pra você. E pode deixar que eu faço também o beijão pra Vivi. Boa tarde, Regina. E seja bem-vinda ao TV Culinária. Eu e minha mãe assistimos todos os dias o programa. Sempre dá água na boca, dá mesmo, né? Você tá aqui a cada 15 dias, também pode dizer isso muito bem, né, Fábio? E olha, dá água na boca mesmo de ver a Vivi experimentando essas delícias. Concordo com você, viu? Esse programa é muito gostoso. Parabéns. Beijo pra você e pro seu convidado de hoje. Olha lá, ganha um beijinho também. Obrigada. Obrigada, viu? Nathiele e Sueli, de Murutinga do Sul, interior de São Paulo. Beijo pra vocês. Beijo pra vocês. Olá, Regina. Adoro você, ótima apresentadora. Obrigada, minha linda. Continuem assim. Beijo pra você e pra Luna. Ah, que linda. A Luna tá lá no cabarinho esperando terminar o programa. Eu ia no carinho, né? Eu passo o beijinho pra ela. Pode deixar. É a parte de Jaguariuna. Gente, obrigada pelo carinho, viu? É uma delícia estar de volta. Tô super feliz de estar aqui fazendo aí as férias da Vivi. Com muito prazer acompanhando vocês aí nesse começo de tarde, né? O começo da programação feminina da Gazeta, na parte da tarde, né? Bom, agora vamos colocar o extrato. A gente tava refogando pra dar uma primeira cozinhada na carne, porque depois ela vai cozinhar exatamente com o caldo pra ir engrossando com tudo aquilo, né? Então aqui eu vou colocar o extrato de tomate. Dá aquela mexidinha, misturada, agrega bem. Esse extrato de tomate que vai deixar ela ainda mais vermelha, né? Mais vermelha, exatamente. A gente buscou, assim, todos os ingredientes na cor vermelha mesmo. A gente usou o vinho, o pimentão, o tomate. Exatamente pra deixar a cor mais forte mesmo, puxada pro vermelho, né? E aí não precisa colocar colorau, né? Não, nem precisa. Se você quiser ela mais vermelha ainda, mas não tem necessidade nenhuma. Agora a gente já pode agregar o feijão que já tá pré-cozido lá. Tá. E aí o feijão vai com essa água também? Vai. Ou você tem que dar uma escorridinha? Vai com a água? Eu vou colocar o caldinho aqui pra dar uma... Esse aqui. E eu vou colocar, assim, o feijão eu vou colocando todo o feijão e o caldo eu vou colocando aos poucos até a gente começar engrossando ele. Aí o que eu te falei, se precisar de mais caldo a gente usa a água morna que tá reservada. Então a gente vai, aos poucos, pra você, assim, ir cozinhando a carne devagarzinho e conseguir a cremosidade da feijoada. Mas antes daquela água você usa, então, a água do feijão. A água do feijão. Só depois que a gente coloca mais água, pra não ficar aquela feijada aguada, né? A gente quer aquela feijada realmente cremosa, né? Quanto de água você colocou aqui no feijão, mais ou menos? Porque se cozinha, mais ou menos, assim, meio quilo eu usei, mais ou menos, uns dois litros e meio de água, mais ou menos, né? E aí ele sobra um pouquinho de caldo, porque o feijão dá aquela inchada, né? Então, assim, o que sobrou é o que você usa. Precisa mais, coloca um pouquinho de água, mas sempre aos pouquinhos, pra ela ir encorpando, mesmo deixando a feijada bem cremosa. Tá. Então, enquanto dá essa apurada, né, que você colocou agora aí aquele caldo da marinada da carne, enquanto dá aquela encorpada, eu vou dar um recadinho e a gente volta já. Tá já. Tá bom? Até já, Fábio. Olha só com quem é o recadinho que eu tenho pra dar pra você. Que saudade de você, menino. Tudo bem, André? Tudo ótimo, graças a Deus. Todos em casa bem? Muito bem. Então tá bem. Sempre, graças a Deus. Quando a gente tá bem, tudo vai bem, né, né? Tudo vai bem. E se melhorar? Melhora sempre. Esse é o lema do ômega 3. Você começa a repor três cápsulas ao dia, representando aí três gramas, que é a necessidade do meu corpo, do corpo da região, do seu corpo, de todo mundo. De todas as idades, inclusive. Exatamente. Nosso corpo não produz ômega 3. Então, ó, começa a fazer a reposição, em pouco tempo você já vai começar a ver mudanças de exposição, fica bem melhor. O ômega 3 cuida da gente de dentro pra fora, gente. É bom demais. Reduz o envelhecimento precoce das células. Você vai ver sua pele começando a ficar mais firme, mais bonita, mais hidratada. Aquela pele de pêssego que todo mundo quer. Bom demais. O ômega 3 ajuda. Aqui, aproveita. Um anti-inflamatório natural que vai proteger todo o seu sistema cardiovascular, diminuindo o risco aí do entupimento, da formação plaquetária, dos coágulos, do infarto, do derrame, melhora a memória, a concentração, mais uma acelera o metabolismo. Ainda isso. Facilitando o nosso emagrecimento. É fantástico, inclusive melhorando a transmissão cognitiva, que é o nosso raciocínio mais rápido, já manda mensagem mais rápido também pro cérebro que você está saciado. Gente, dentre tantas as vantagens que o ômega 3 traz pro nosso organismo, ainda isso, acelerar o metabolismo. Cada dia vai, vem, vem. 8000. 8000. E se der tempo, ainda hoje tem uma farofinha, tá bom? A gente já volta. Dois irmãos mostram que herdaram o talento musical do pai e que tem muito ritmo nas veias. São eles, Max de Castro e Simoninha, fazendo um verdadeiro baile do Simonal no Todo o Seu dessa segunda. No Visão Masculina, dois grandes nomes, o ator e diretor Elias Andreato e o cantor Rick. Mas o Todo o Seu tem papo sério também. Principalmente a você, bonitão. Tudo sobre câncer de próstata, na série Saúde. Fica ligado. Eu tô ligado aqui te esperando. Todo o Seu, nesta segunda, 10h15 da noite. Com certeza você já ouviu falar das maravilhas que o ômega 3 traz pro nosso organismo. A Top Term trouxe diretamente da Noruega o legítimo ômega 3, considerado alimento do cérebro e do coração. A promoção de hoje está maravilhosa. Ligue já 0800-770-7900. Peça seis frascos. Receba de presente o porta-cápsulas. Você que pedir o segundo kit, olha que espetáculo. Paga metade do preço, 50% de desconto e recebe a lancheirinha térmica de presente. É aposentado, tem mais de 60 anos ou é pensionista? Promoção maravilhosa esperando por você. Ligue e aproveite. 0800-770-7900. TV Culinária Volta Já. Novo Brilhante apresenta Desafio da Roupa Nova. Vou tentar vender as minhas roupas usadas como se fossem novas, depois que eu lavar com o brilhante. Eu escolhi este vestido, que eu adoro, tomara que dê certo. Nova Fórmula. Limpa profundamente a sujeira acumulada, devolvendo o brilho das roupas brancas e coloridas. E agora vai começar o desafio. E é vender a roupa. Olha, eu vou te mostrar esse aqui, que é super exclusiva. Faça você também o desafio da roupa nova. Ih, não tá perfeito. Sua roupa limpa como nova? Só podia ser brilhante. 195 é o telefone do Serviço de Emergência da Sabesp. Anote e tenha sempre a mão para solicitar auxílio em casos de falta d'água, vazamentos e esgoto entupido. Serviço na TV Gazeta tem. Bife acebolado com Hellman's. Pouquinho de água. E aí, a maionese. Três colheres de sopa. Tem que mexer bem, hein? Muito cremoso. Não tá ganhando. É muito certo. Não é uma delícia isso aqui. Gostoso, diferente e muito fácil de fazer. Será que é permitido dirigir de salto alto? E com chinelo, será que pode? E se um motorista estiver fumando, será que ele vai levar uma multa? Pois a gente vai descobrir o que é mito e o que é verdade quando o assunto é trânsito no Mulheres desta segunda. E se você gosta de Beatles, não perca os maiores sucessos da banda com cover ao Unidys Love. Ah, e a gente ainda confere as previsões de todos os signos para a semana. Mulheres, nesta segunda, duas da tarde. Eu tentei, mas não deu pra ficar Sem você, enjoei de tentar Me cansei de querer encontrar Um amor pra assumir teu lugar Já estamos de volta. Ai, que música gostosa. Adorei, Galdino. Beijo pra você, viu? Olha, o cheiro aqui tá bom E olha, pelo que eu tava conversando com o Fábio aqui durante o intervalo Realmente é uma feijoada muito fácil de fazer Tão fácil, tão rápida Que vai dar tempo da gente fazer a farofa daqui a pouco É, maravilha A gente não fez nada aqui durante o intervalo, tá? Só ficou apurando Exatamente É bom deixar apurar um pouco pra secar, né? É, então pra deixar engrossar esse molhinho Porque agora sim, na verdade, depois que a gente colocar o feijão É onde ela vai ter que realmente engrossar mais, né? Então por isso que eu vou colocar devagarzinho o caldo Assim, pra você poder experimentar ela cremosa Em casa, quando você tiver um tempo maior Pra poder deixar a carne ficar até mais macia Deixa ela devagarzinho Vai colocando água, assim mesmo Pra a carne ficar bem macia Então ela fica bem desmanchando, né? É, vale a pena você ter um tempo maior pra fazer isso aí Tá Fica maravilhoso, né? Ok Qual o próximo passo? Vamos lá, colocar o feijão Ah, deixa eu mandar um beijo pro Pacheco, então Eu falei Galdino, minha diretora me corrigiu Que beijo pra você, viu Pacheco? Que é quem tá fazendo a sonoplastia pra gente hoje Colocando essas músicas Essa aqui, inclusive, particularmente eu adoro Tem uma dúvida aqui Viu, Fábio? Da Michelle Ela tem 30 anos Beijo pra você, viu Michelle? Ela tá aqui de São Paulo, do bairro do Carrão E ela disse que adora cozinhar E ela tem uma dúvida da receita de hoje Ela quer saber se você pode... Se ela pode substituir o feijão roxo pelo feijão carioca Pode Aquilo que é do básico, do dia a dia Pode, tranquilo Mas vai mudar muito o sabor, o resultado dela? Não, o sabor não muda O grão do carioca é um pouquinho maior que esse E o caldo fica um pouquinho mais claro Você tá vendo esse caldo aqui, ó? A cor desse caldo? Aham, tá bem escuro, né? O carioca vai deixar um pouquinho mais claro Tá Então não tem problema, né? Mas vai mudar no final a cor dela, assim, da vermelha? Não, não muda muito Ela tem que botar alguma coisa a mais, não? Não, é que nem a gente falou Se quiser deixar mais vermelha Se quiser com a cor bem mais forte mesmo Pode colocar o colorau Então no caso que ela vai usar um feijão que tenha um caldo um pouquinho mais claro Coloca um pouquinho de colorau Deixa o colorau lá e ele vai dar uma corzinha um pouco mais forte Mas pode usar o carioca normal mesmo Porque esse feijão é mais difícil de encontrar? Ou em qualquer supermercado a gente encontra? Não, no supermercado, assim, às vezes encontra aquele pacotinho menor Normalmente pacotinho de meio quilo, aqueles que são compridinhos, né? Mas o mais fácil de achar mesmo é na feira Um legal também, que eu já usei, eu fiz até o teste pra fazer com ele Só que o feijão fica bem maior É aquele rajado, que aí encontra fácil no mercado Sabe? Porque até rajado meio de roxinho Também dá certo Dá certo também Só que o grão fica bem maior, né? Ó, o caldo já tá bem cremoso Mas eu vou colocar esse resto do... Ah, ela pediu pra mandar um beijo aqui Deixa eu mandar um beijo pra avó Alzira Ela tem 79 anos e mora em Bauru Grande beijo pra você, viu Alzira? E obrigada pela pergunta, Michele Pela participação também Mais um e-mail aqui Assista TV Culinária todos os dias Com meu bebê de dois meses e nove dias O Danton Quem tá falando é a Débora de Campinas Beijo pra você também Ela manda um beijo gostoso pra Luna, que é linda Ai, eu concordo com você, ela é mesmo A gente é coruja demais Muito bom Super beijo, obrigada, viu Débora Valeu Vamos fazer a farofinha enquanto ela vai apurando Então agora a gente vai deixar apurar O que você fez foi colocar aí o feijão, o caldo Só o feijão e o caldo Tá vendo? O caldo ele já tá um pouquinho grosso, tá? Mas se ela começar... Um pouquinho mais É, se ela começar a secar a gente vai Vai colocando um pouquinho mais de água Então aqui é realmente deixar ela ir fervendo devagarzinho E por último a gente acrescentar a salsinha Tá Ok Então papel e caneta na mão de novo Vamos anotar aí os ingredientes da farofinha Que vai acompanhar essa feijoada E olha, hum Sua quarta-feira e seus sábados estão garantidos Então pra acompanhar, gente, começando Duas xícaras de chá de farinha de milho flocada Duas xícaras de chá de farinha de milho flocada Uma xícara de chá de bacon Uma xícara de chá de bacon Uma linguiça calabresa Toda picadinha Dois ovos cozidos Também todo picadinho Dois Uma cebola Sal a gosto Salsinha picada Também a gosto Duas colheres de sopa de azeite E meio pimentão vermelho picado Se você não tiver o vermelho em casa, posso usar o amarelo? O verde? Isso é realmente pra dar aquela corzinha, saborzinha na farofa Porque a farofa, quanto mais colorida fica, mais bonita É verdade Mais convidativa, né? É, farofa é isso aí, né? Tem cara de mais saborosa Então vamos lá, vamos começar Vamos começar Dá uma cebola Vou dar uma Vou colocar aqui tudo mais pretinho Lá pro bacon também Já dá uma derretidinha de milho Vamos pegar mais Fazer tudo mais pertinho Que você Muita gente que gosta de colocar Pra acompanhar Uma feijoada Laranja, né? Alguma fruta Isso Quais são os outros grandes acompanhamentos da feijoada? É, a laranja é por causa da acidez dela Até pra melhorar a digestão, né? Então realmente é um acompanhamento até necessário, né? É um acompanhamento muito bom Realmente é muito bom, assim E acho que a feijoada é isso que a gente tá vendo mesmo O arroz, o feijão E a couve A couve é descansada Nossa, é maravilhosa, né? Tem, depende de um torresmo, né? É isso que eu ia falar Tem o torresminho frito, né? Só que aí já tem aquela caloia Em excesso que ele tem que fugir, né? Se quiser deixar o prato um pouquinho mais calórico Um pouquinho não, né? Um pouquinho tô sendo boazinha, né? Exatamente Bem mais calórico, mais gordinho Acrescenta aí o torresmo Eu particularmente não sou tão fã Vamos só trocar aqui, ó Deixa aqui Mais devagarzinho nesse Ah, esse pôr que é mais poderoso, né? É Vai mais rápido Tempo de preparo dessa farofinha também é bem rapidinho Ah, é muito rápido É só fritar a cebolinha mesmo E misturar tudo O legal da farofa É que também você acrescenta o ingrediente que você quer, né? Você vai brincando Às vezes a gente tá usando a linguiça defumada Quer usar a linguiça fresca também? Abre ela, tira ela daquela tripinha lá Ah, e usa só o meio daí, né? Isso, e frita ela, fica uma delícia também É muito boa Então aí você pode ir inventando Vai criando aí Muitas vezes a gente quer fazer a receita em casa Mas tá faltando um ingrediente Não vai sair só pra isso Tem como adaptar, né? Com certeza O legal da farofa é isso Você brincar com o sabor Ela aceita quase tudo Qualquer coisa, exatamente Eu tô usando uma farinha diferente Normalmente se usa de mandioca Ou usa a flocada Aquela flocos grande Eu tô usando a flocada de milho e pequenininha Então é um outro tipo de farinha Que eu gosto de usar pra farofa Normalmente o pessoal usa sempre a mesma Eu gosto de variar um pouquinho Então é Então e ela fica com uma apresentação Incrível no final, né? Olha ali Vocês acabaram de dar uma espiadinha, né? Demais E é legal também variar a farinha Porque a gente varia a textura de boca, né? Não come sempre aquela mesma farinha Muitas vezes essa dos flocos maiores A de mandioca que você falou Ela acaba ficando úmida demais, né? Também Aí você teria que dar uma secadinha Teria que secar bem a farofa Que não deixar nada com muita água mesmo Antes de colocar a farinha, né? Então aí você usa aquela farinha flocada maior, né? Aí você colocou a pimenta O pimentão vermelho O pimentão vermelho Pimenta dá uma murchadinha nele, né? Dá pra congelar essa feijoada, sabe? Dá, com certeza Mas sobrou a feijoada Você pode preparar ou... Tem gente que trabalha a semana inteira Não tem tempo E quer comer ela um dia da semana específico Congela em potinhos menores Fechadinho, direitinho Só tirar o micro-ondas Ou deixa Ah, vou comer no outro dia Tira do freezer Deixa na geladeira No outro dia Você vai te congelando Quenta na panalinha, né? Vai pingando a aguinha Porque ela vai dar uma engrossada maior, né? Então, mas é basicamente isso Dá, se você preparar Se você quer fazer aquela feijoada para o sábado A própria farofa também Faz durante a semana e já congela, né? A própria farofa dá pra congelar também Ah, também? Também Ah, é? Tranquilo E quanto tempo no freezer será que aguenta? Olha, o ideal, assim Como a gente não usa nenhum tipo de conservante Nada, só tal O que vai conservar é o próprio sal e o óleo Então, assim Que não passe de 30 dias no freezer, né? Então é... Ah, mas não vai durar 30 dias no freezer A gente congelando, com certeza Com certeza não Chegou mais um e-mail aqui Boa tarde, Regiane Boa tarde pra você também, Cristina Eu e minha mãe, Oco Assistimos sempre TV Culinária com a Vivi E agora com você, obrigada Que legal Obrigada pela audiência, viu? Estamos adorando a receita da feijoada vermelha Beijo pra você, pra sua produção Pra você também, Cristina e Yuri Aqui de São Paulo Que legal, né? O pessoal tá sempre participando, né, Fábio? É, gostoso Recebe vários beijos aqui cada vez que você vem, né? Isso é ótimo E você traz receitas incríveis Aliás, eu preciso contar um segredinho Que a gente tava conversando aqui Durante o intervalo Eu não me lembrava que era você Que tinha trazido aquela receita Teve uma oportunidade que eu estive aqui No lugar da Vivi E o Fábio trouxe uma receita de São Peter Deliciosa Na folha de papel manteiga, né? Embrulhadinha Como se fosse uma trouxinha, assim Porções individuais E eu achei aquela receita Um mimo, né? Além de deliciosa Eu achei uma apresentação muito legal Pra fazer um jantarzinho E uma amiga teve um... Ela fez aniversário, né? Na semana passada Retrasada, na verdade Eu fiz um jantarzinho pra ela em casa E eu fiz essa receita Mas eu não lembrava que era sua Que legal Olha, eu confesso Como eu falei pra você Que eu exagerei um pouquinho no limão Próxima vez Eu tenho um pouquinho menos de limão Que eu não consegui O uso siciliano O uso siciliano Que eu usei o Tahiti, né? Eu tentei fazer aquilo De ah, não tem siciliano Vai tu mesmo, sabe? Nesse caso não deu certo O uso siciliano Se você for fazer essa receita Que deve estar no site ainda Do TV Culinária Aliás, qualquer dúvida que você tiver Não só dos ingredientes dessa receita Mas receitas anteriores, né? A este programa também Pode acessar o site Tá tudo lá pra você Tintim por tintim Ingredientes, quantidade Modo de fazer, o passo a passo O endereço você sabe, né? www.tvculinária.com.br Não TV Gazeta .com.br Barra TV Culinária Doida Isso aí Oi, então liga lá Tem o telefone lá meu Que vai estar consultando lá também Se tiver alguma dúvida Liga lá A gente vai no passo a passo Junto lá Tá legal Deixa eu passar agora já então Telefone do Fabio Tineu Gente 35544284 35544284 Pode entrar em contato Inclusive pra saber do curso de compotas, né? É, exatamente E os outros cursos também Quem, assim É... Pode mexer? Pode mexer Pode E essas receitas a gente vai Sempre testando ela Antes de eu passar pra Ju Que é a produtora aí Que a gente vai desenvolvendo Eu testo ela antes E aí o pessoal que experimenta Fica doido Ah, quando você vai passar aquela lá Que eu vi e tudo Amanda, Fernandinha Que um beijão pra vocês também Que estavam ansiosos pela receita aí Minha tia Luzia também, ó Tá aqui a receita Essa aqui você já fez pra sua família? Já, já, fui já E aí? O pessoal lambeu os beijos Nossa, adorou E o legal é a diferença, né? Que fica diferente de tudo, né? Gente, vocês não tem noção Eu cheguei aqui perto dessa panela Pra instigar um pouquinho mais Minha fome que já tá absurda Porque o perfume tá incrível E você sabe o que eu tô sentindo? O perfuminho do vinho É, esse aroma Sobe realmente Você vai ver o sabor Maravilhoso Tá vendo? Ela tá bem grossinha Então, quanto mais tempo você for deixando ela Ela vai engrossando mais Se você ver Ah, não, precisa deixar a carne um pouquinho mais ainda Coloca um pouquinho de água Deixa ferver um pouquinho mais Então, o que vai dizer Quanto tempo precisa ficar no fogo É o ponto das carnes Exatamente Se você quiser ela mais desmanchando Vai colocando mais água Vai cozinhando cada vez mais, né? Exatamente Legal Ó, então aqui como já murchou cebola Pimentão aqui Então é a hora de colocar a farinha Tá vendo? Não tem nenhum líquido embaixo Porque se tiver o líquido embaixo Vai formar uma massinha Ela vai ficar muito úmida É Aí não fica legal Então ela tá bem sequinha mesmo aqui, ó Tá vendo? O ideal também é você procurar uma calabresa Que não seja muito gorda também Pra não soltar tanta gordura, né? Pra não soltar muita gordura Ah, tem uma calabresa Você viu que tem muita gordura? Nem coloca aquele azeitinho no começo Já Ah, já vai direto com o bacon e a calabresa, tá? Exatamente O bacon, às vezes tem um bacon que tem aquela capa de gordura muito grossa Uma capa muito grossa, é Então aí nem precisa colocar nada pra picar Porque a própria gordura já vai derreter e você já usa Tá, e você elimina o azeite da receita Então caso você tenha encontrado um bacon gordinho É isso aí Com excesso de peso Aí coloca a farofinha A farofinha A farinha Olha, o pessoal pede no Facebook lá Toda vez que eu venho aqui que fala Ah, a gente que assiste TV Culinária A gente não tem nenhum desconto pro curso, alguma coisa Então é só quem ligar As dez primeiras pessoas que ligarem Agora não porque eu tô aqui, né? Vai ganhar o meu curso Do meu curso vai ganhar de graça As dez primeiras pessoas de presente Só pra lá que assistiu Aqui no TV Culinária Vai ganhar Agora pro mês de outubro Que bacana Tá vendo a história do Quem não chora no mama? É bem verdade Vocês pediram e ele atendeu Dez primeiras pessoas, é isso? As dez primeiras pessoas que ligarem lá Mas tem que esperar o programa acabar, então? É lógico Que aí eu vou ter o tempo pra chegar em casa Então provavelmente só depois das cinco horas Ligar no telefone que vai passar aí pra vocês Pode ligar lá As dez primeiras pessoas vai ganhar o curso Vamos lá com o horário, então, gente A partir das cinco horas da tarde Você vai pegar seu telefone E vai ligar o 3554-4284, tá? Você pode ser uma das dez felizardas Ou dez felizardos que vão ganhar Esse curso bacana aí Do Fábio Tineu Que bacana, que legal Gostei da novidade Pessoal de casa também, tenho certeza Ah, com certeza E se acabar as dez primeiras pessoas Não fica triste, não Faz o curso do mesmo jeito Tem os outros culinaristas lá A gente dá um desconto também Pros outros cursos que vão ter agora em outubro Lá, pro pessoal Também o pessoal que vem aqui na Gazeta também Todo culinarista que vocês já conhecem Com receitas maravilhosas lá São mesmo, né? Muito legais De face venda também, né? Só receita boa Ah, o face venda foi na semana passada, né, diretora? Eu achei tão bacana A semana inteira com cada receita legal, né? Pro pessoal, além de aprender receita nova, né? Colocar isso no dia a dia também Pra ganhar um dinheirinho extra, né? Nunca é demais Você que tem um tempinho Fica em casa, quer fazer pra vender As receitas da semana passada foram todas show Estão todas no site, tá? Ó, é isso aí Então a gente já deu uma... E a gente sempre aceita sugestões, né, Fábio? Não, com certeza Ah, faz uma semana temática com o tema X Pode mandar pra gente O pessoal da produção vai olhar com muito carinho São eles mesmo Exato Pra gente saber o que eles querem, né? Por isso não faz uma receita assim, alguma coisa assada Então a gente sempre vai buscando as receitas que eles vão pedindo, né? Então isso que é o gostoso Esse feedback, né? É, nossa, você nunca fez uma receita com tal coisa Então a gente vai buscar esse ingrediente Vai testar Vai buscar uma receita que é fácil Que dá pra gente fazer no tempo de programa aqui Que é o mais gostoso Que você traz aí, né? Ah, eu trago Você sempre testa e vamos fazendo E aí o ponto dessa farofinha? Bem sequinho, ó E é isso aí A farofinha tá pronta E se a gente perceber que ela ficou um pouco úmida Tem que, tem como recuperar? Tem Deixar ela mais sequinha? Deixa ela no fogo aí E vai assim Vai mexendo Vai mexendo Coloca um pouquinho mais de farinha Pra ele ir puxando a umidade Vai dando uma refogada nela, né? Então assim, ah, porque às vezes Se ficar com muita umidade Forma aquela esgruma Aquelas pastas mesmo, né? É, então aí não é legal Já vai molhar com a feijoada, né? Deixa ela mais no fogo E coloca um pouquinho mais de farinha Pra elas ir trocando Uma ir trocando a umidade com a outra E ela vai soltando Ela vai ficar bem fresquinha E o legal da farofa é isso, né? A cor que ela fica Que é descolorida Maravilhosa Delícia Uma cara ótima Quer que ajude você a segurar? É que tá quente Tá quente? Ó, então eu viro e você Tira da panela Olha a cara dessa feijoada, gente E o ovinho Que é tudo de bom, né? Ovo cozido Ah, tem que ter Na farofa tem que ter Tem, tem que ter Se a gente gosta de colocar um milho também Pode colocar um milho aí também Ah, é? Ervilha só que não fica muito bom Não, não fica Não Só se usar aquelas petit pois Aquelas frescas, né? Ah, tá Aquela que é uma verdinha mais escura, né? Não aquela aqui de sol Aquela de latinha ela fica molena Pronto Gente, que espetáculo de farofa E essa aqui que eu vou comer É com a fresquinha, né? Ai, meu Deus do céu Tá lindo demais isso Isso aí A gente não Praticamente eu nem coloquei sal Porque o bacon Ela já é salgado Então eu acho que não tem necessidade Então a gente vai Gente, que receita rápida Deu tempo de fazer a feijoada, a farofa E ela vai ter tempo de comer Hum, espetáculo E aí, tá no ponto já? Ou você deixaria um pouco mais? É assim, as carnes poderiam até ficar um pouquinho mais Pra ir amaciando mesmo Deixar ela mais macia Mas ela já tá bem cozida A gente vai mexer Ela já vai estar esfarelando Pega um garfinho Vamos fazer o teste aqui Garfinho? Dá pra deixar um pouquinho mais? Dá pra deixar um pouquinho mais Ela tá bem cozidinha por dentro Mas vamos fazer um cortezinho Na lá Aqui só pra gente Ah, tá Já tá bem cozidinha É que o lombo realmente Ele é um pouquinho mais Mais seco mesmo, né? Vamos pegar uma outra carninha E o que mais que eu posso colocar aí nessa feijoada de carnes? Se quiser usar a própria costelinha também Ó, essa aqui já tá desmatando Tá perfeita Já tá soltando Então se quiser usar Pode usar a costelinha também Ou a defumada Ou a própria fresca mesmo Que você marina do mesmo jeito que tá lá, né? Então pode usar a carne que quiser Se quiser usar todos os ingredientes Você usa na feijoada Montar o mesmo tipo de feijoada Em cima dessa E fazer a feijoada vermelha Pode também Ah, você gosta do sabor da carne seca Quer usar a carne seca? É perfeito Já tá acostumado a trabalhar com a carne seca, né? Pode fazer tranquilo Pode Assim, é que a intenção dessa Era ser uma feijoada É Uma feijoada um pouco mais leve Menos sal Então esse era o intuito dessa feijoada Mas se quiser fazer Adaptar ela Exatamente, em cima da outra feijoada Também Então feijoada, como você percebeu em casa É um prato extremamente democrático, né? Exatamente Dá pra gente não só usar o feijão preto, né? Como você já tá acostumada a ver por aí Mas também o feijão vermelho O carioca, como foi a dúvida da telespectadora também Tem o feijão carioca em casa? Pode usar numa boa E aí os ingredientes também O que mais sua família gostar, né? Faz uma vez assim Depois acrescenta um outro ingrediente Troca o feijão Esse que é o legal Vai adaptando Até você fala Nossa, agora essa ficou maravilhosa E aquela é a sua receita Aham Quando você fala Ah, essa é essa receita? É a minha receita Então É porque eu usei os meus ingredientes Dei o meu toque Adaptar do meu jeito É Não, mas aí você vai dando o seu toque No seu prato Então você fala Nossa, agora desse jeito ficou legal Eu tirei aquele ingrediente Coloquei esse outro aqui E agora ficou muito melhor do que o outro Aí é a sua receita, né? Então é esse que é o gostoso, né? É verdade Aí você pode dar o seu nome pra feijoada Exatamente Ó, e isso aqui é o que eu te falei Tá vendo? A gente não cozinhou primeiramente Muito aquele feijão É... Por causa de ele não desmanchar O feijão ele continua inteiro aqui Tá vendo? Se não ele abre muito, né? É, se você cozinhar muito A primeira vez dele Ele vai acabar Esfarelando tudo E vai... E quanto tempo na pressão Mais ou menos o feijão? Pra ficar no ponto... Nesse ponto eu descei 25 minutos 25? É Depois que pega a pressão, né? Exatamente Tá Mas tudo varia assim Do fogo que é de casa Às vezes o fogo é mais forte Ou mais fraco Então você precisa tomar cuidado com isso Os meus 25 minutos Não vai ser o mesmo na sua casa Entendi Então a gente tem que saber O feijão você sabe Quando você cozinha Você sabe o ponto Que ele tá pronto Pra você abrir a panela E começar a temperar Cozinhar ele A terminar o preparo do feijão Então é o mesmo tempo, né? Então é... Você vai usar aquele tempo Que você já tá habituado Tá Então de repente Dá uns 20 minutinhos aí Dá uma olhada Como é que tá o feijão Se tá inteirinho Se não tá inteirinho Olha, gente Eu tô sentindo que tá pronto A gente já viu que a carne Tá no ponto Eu já tô bem ansiosa Pra experimentar esse sabor Posso montar meu pratinho? Com certeza Pega aquele arroz ali, né? Pode ver Ai Gente, chegou aquele momento Do programa Em que todo mundo em casa Tava esperando O pessoal já costuma Ficar com água na boca No dia a dia Com as receitas Do dia a dia Imagina com essa feijoada, gente Plena segunda-feira Abri a semana Com um prato delicioso desse Vamos pegar mais uma colherzinha Pro arroz É tudo de bom, né? Acompanha um arrozinho branco De repente Quer deixar a situação Um pouco mais light Faz um arrozinho integral Também acompanha bem a feijoada, né? Com certeza Para finalizar A gente usa a salsinha A salsinha a gente deixa por último mesmo Pra ela continuar verdinha aqui na feijoada E deixar soltar o aroma dela por último mesmo Senão acaba indo tudo embora mesmo Senão ela fica muito feinha também Muito cozida demais, né? Olha meu pratinho como é que tá ficando, gente Tá com o arrozinho aqui A farofinha só falta o principal Deixa eu pegar essa travessa aqui Obrigada, viu, Dani? Vou colocar aqui É que eu sigo ele pra você? Olha que espetáculo de receita Tá vendo a cremosidade? Demais, demais Esse caldo fica incrível, hein? Que maravilha de receita Tá super, super, super perfumada Você em casa nem imagina Tá escutando? Não, não Quem gosta de mais caldo Acrescenta mais água Tranquilamente Sem problema nenhum Mas tem que deixar grossinho assim Ah, eu prefiro, né? É que tem gente aí toda de gosto Tem gente que gosta de realmente Aquele caldo bem molinho mesmo Eu acho que o legal mesmo é isso aí Ai meu Deus, dá licencinha Ai que delícia Meninos, como é que tá aí a água na boca, hein? Tá todo mundo querendo também, né? Olha a cara da Sandrinha Olha a cara da Sandrinha É, eu sei, diretora A diretora disse que tá todo mundo lá no suíte É com uma invejinha boa da gente aqui no estúdio Gente, mas fique à vontade depois Tem pra todo mundo Porque o panelão é grande, viu? Ai que delícia E essa quantidade serve quantas pessoas mais ou menos, Fábio? Olha, essa receita que a gente põe pra oito pessoas tranquilamente Oito pessoas? Deixa eu pegar aqui umas Oito pessoas que comam bem Oito pessoas que comam Família, né? Aquela porção família mesmo Sarado O pessoal realmente comer, repetir Ficar na mesa conversando, batendo papo, né? Então é Presta atenção É a hora da verdade Presta atenção nesse prato, gente Olha que delícia Que espetáculo Tudo quentinho, fresquinho Acabou de fazer Saiu agora da panela Congelou 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 mesmo E o gostoso é isso Daquela misturadinha no arroz Eu adoro fazer essa misturada Eu também Tudo de bom Só isso pra comer, Juju? Dois minutinhos Será que eu consigo bater esse pratão em dois minutinhos? A gente fica aqui depois Vai ter o papo Com certeza Vamos lá, gente Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Mandei que eu quero ver Tá bom? Mandei que eu quero ver Sim, vai, não quero falar não Hum Meu Deus Que delícia, Fábio Você consegue ir separando os sabores, né? Você consegue sentir o aroma do vinho Que a gente tinha falado O saborzinho do pimentão Tudo Olha aqui Hum E essa carninha desmanchando Peraí, vem cá Hum Olha, eu sei que é feio falar de boca cheia Só que quem faz programa de culinária Não tem jeito E a gente põe na boca Tem que comer E já quer comentar na hora Passar pra você como é que tá Simplesmente divina O que você falou é bem verdade Dá pra sentir o sabor Dos ingredientes Tô sentindo aquele fundinho do vinho Bem gostoso Mas extremamente leve Levemente picante também Com essa dedo de moça Maravilhoso Peraí que eu quero mais Vem cá, vem cá Não, pessoal que quiser Tiver alguma dúvida Sobre essa receita Ou sobre os cursos Ou alguma coisa que tá na mesa Pode ligar lá pra gente 3554-4284 E o que eu falei Tá valendo Liga lá Que a gente vai Fazer um negócio bem legal Pra todo mundo Que assiste sempre a gente Aqui na TV culinária Nossa, Fábio Essa aqui tá bom demais Tem essa e outras receitas Tá no meu blog também Quem quiser acessar É lá Chef-fabiotineu.blogspot.com Tem um monte de receita lá Essa e outras inúmeras Que a gente já apresentou Aqui no programa Pode ligar lá Vocês vão se surpreender Com o resultado lá Nossa, eu não consigo mais Parar de comer O que eu faço? Você não tem mais nada Pra comentar não, Fábio? É, maravilha Já deu o recado, né? Curso de compotas Vai ter Agora em outubro Curso de compotas E conservas Que a gente fez conservas Acho que no final do ano A gente fez umas conservas legais O curso que o pessoal Tava pedindo bastante Agora em outubro Vai ter esse E outros cursos Ah, e amanhã tem bolo De caputino Você não vai perder Querido, muito obrigada Maravilhoso Pra esse teu amigo Super beijo pra você Gente, fiquem com Deus Até amanhã Tchau Gente, beijo